Black Clover capítulo 318 Esse capítulo serviu aí pra mostrar o poder do Lucifero Na verdade uma coisa que a gente já tava esperando desse personagem É que ele iria ser forte, então não é nenhuma surpresa que ele seja tão forte quanto esse capítulo mostrou Acho que o ponto forte desse capítulo aí mesmo é essa página final Dando aí o hype pra essa batalha que vai acontecer contra o Lucifero Vai precisar de todos os capitães pra derrotar o Lucifero com metade do poder dele Pra gente ter uma noção aí do poder E o Asta vai ter que enfrentar até o final de Black Clover Acredito que até o final de Black Clover o Asta vai ter que enfrentar o Lucifero com todo o poder dele Pra falar a verdade gente, esses quadrões que se juntaram aí pra derrotar o Lucifero agora Eles estão aí só pra dar suporte pro Asta Porque vamos combinar uma coisa né De todo mundo que tá aí o Asta é o mais poderoso de todos Ele já é mais forte que todo mundo que tá aí Não tô dizendo que ele é mais forte que todo mundo junto Mas de todo mundo que tá aí, desses capitães bem aí O Asta é o mais forte, vamos combinar uma coisa né Inclusive se o Yun se juntar à batalha pra representar o Alvorecer Dourado Ele também é mais forte que toda essa galera aí A Asta e o Yunus são os dois membros do Reino Clover mais poderosos atualmente Na verdade se a Noelle se juntar à batalha também Usando o Mergulho Espiritual Porque eu acho que a Undine Acho que ela ainda não voltou pro Grimório da Lloropédia Porque ela ainda deve estar no Grimório da Noelle Então a Noelle ainda pode usar a Undine Então vai ser esses três os mais poderosos Esse esquadrão que se juntou aí pra derrotar o Lucifero né Mas não sei se a Noelle vai se juntar É bem possível que o Yunus se junte Porque a gente viu que ele tava com a Mimosa né A Mimosa aí virou um deus ex-máquina que vai curar qualquer pessoa Então acho que o Yunus já tá bem pra lutar de novo Então acho que o Yunus vai se juntar à batalha também no próximo capítulo Vai ser Asta e Yunus com o suporte aí dos Capitães Ok, eu talvez esteja desmerecendo demais os Capitães Porque eles são sim fortes Sei lá, talvez até esteja enganado Talvez tenha algum Capitão aí que seja mais forte que o Asta Quem sabe a Marela Leona é mais forte do que ele Talvez até o Fuego Leona Mas sinceramente eu acredito que não Acredito que o Asta pelo que já mostrou gente Ele é o mais forte atualmente do Reino Clover Até mais forte do que o Július Não sei se é mais forte que o Július quando ele tava no auge do poder dele Mas não duvido nada Porque os níveis de poder de Black Clover Já se tornam São coisas completamente diferentes de quando começou a história Os níveis de poder que tinham naquela época No começo de Black Clover Mas o mais alto ali era o Rei Mago Július E atualmente virou uma coisa completamente diferente Aí agora tá um nível completamente aí no nível do Lucifero Já é um nível completamente diferente do Július Também é diferente da Tria de Negra Eu acho que todo mundo da Tria de Negra tava ali no nível de um Rei Mago Então quem foi capaz de derrotar um membro da Tria de Negra Atualmente já tá no nível de um Rei Mago Então é Pra gente ter noção aí dos níveis de poder Que Black Clover tem atualmente Como mudou Sabe o que eu fiquei pensando pessoal? Qual exatamente a lógica por trás dessa manifestação do Lucifero? Porque no caso lá da Megicola Ela se manifestou através do próprio poder de maldição dela Agora no caso do Lucifero Eu entendi que foi através daquele amontoado de demônios Que ele criou um corpo gigante Que ele iria conseguir se manifestar totalmente Acho que só faltava um pouquinho Acho que ele tava no meio do processo Quando o Asta cortou ele no meio Então assim, como ele foi cortado no meio Só a metade conseguiu se manifestar Inclusive a outra metade foi destruída pelo Yuno Então é por isso que ele conseguiu se manifestar E se manifestar só pela metade Acho que essa habilidade aí do Lucifero De possuir demônios inferiores a ele Acho que dá a ele aí a habilidade de se manifestar Independente de quais portões estão abertos agora Na verdade talvez só seja possível se manifestar no mundo real Quando o segundo portão tá aberto Porque senão ele já teria feito isso quando o primeiro foi aberto Ou não, será porque ele tinha um contrato com o Dante O Dante morreu e agora não tem mais um contrato com o Dante Sério gente, agora eu fiquei pensando nisso Por que que o Lucifero não fez tudo isso aí que ele fez agora Quando abriu o primeiro portão Sabe? Se ele tinha essa habilidade Por que que ele não fez antes? Acho que é porque ele já tava contando com Quer dizer, ele não tava esperando que as coisas fossem tão errada Ele não tava esperando que eles conseguissem derrotar a tria de negra Não tava esperando que a árvore de Plifote ia parar de crescer Então aí ele tomou uma medida desesperada Possuir o corpo aí dos demônios do segundo nível Pra poder se manifestar completamente Eu acho que ele iria sim conseguir manifestar 100% do poder dele Caso tivesse dado tudo certo Caso o Aston tivesse cortado o corpo ali no meio Exatamente a mesma coisa que ele tava tentando fazer com o Lib Há anos atrás, quando a Letita morreu, né pessoal? Acho que se o processo tivesse ficado completo Ele teria sim conseguido se manifestar completamente Usando o corpo do Lib Mas a Letita ali atrapalhou, né? Acho que a mesma coisa aí Ele tava aí no meio do processo pra se manifestar completamente Mas o Aston cortou o corpo dele no meio Então conseguiu manifestar só a metade Então acho que a outra metade ainda tá lá no fundo do inferno, né? Lá no último nível do mundo dos demônios É, então acho que atualmente tem dois de Lucifero O Lucifero que tá aí e o Lucifero que tá lá no fundo do inferno Que é só metade Então é só metade do poder Então só tem um Lucifero, mas Ele só tá com metade do poder É, acho que faz mais sentido isso, né? Pessoal, não faria sentido ter dois Lucifero Realmente só tem um Lucifero que é esse que tá aí Mas ele só tá com metade do poder dele Bom, gente, agora que a gente já viu aí uma palinha do poder do Lucifero Pelo menos uma palinha de metade do poder do Lucifero Como é que o Aston vai conseguir ficar forte o bastante pra enfrentar ele? Porque a gente sabe que isso vai acontecer, né? Até o final de Black Clover O Aston vai enfrentar o Lucifero assim, mano a mano Junto com o Lib, é claro, né? Mas assim, como é que o Aston pode ficar ainda mais forte? Porque, assim, alguns capítulos atrás Alguns meses atrás Eu imaginava que isso aí seria a Sei lá, a forma suprema do Aston Ele não poderia ficar mais forte Então como é que seria aí o Aston ficando mais forte? Eu até consigo imaginar como é que o Yuno vai ficar mais forte Porque o Yuno, ele acabou de despertar uma magia nova Mas ele acabou de despertar, né? Então ele ainda tem que treinar essa magia nova Então o Yuno ficando mais forte A gente consegue imaginar como é que vai ser Ele simplesmente treinando essa magia de estrela dele Da mesma forma que ele treinou a magia de vento Até chegar no nível que ele tá agora, né? Então o Yuno até consigo imaginar como é que ele vai ficar mais forte Mas no caso do Aston Claro, ele já fez a união ali com o Lib Ok, eles conseguem manter por pouco tempo Mas eu não vejo como é que Manter essa transformação por mais tempo Vai ajudar a lutar contra o Lucifero, né? Porque não basta só ter tempo Tem que ter poder Parece que eles não têm esse poder Então como é que o Aston vai conseguir esse poder? Como exatamente vai ser os próximos treinamentos do Aston? Que poderes ele vai conseguir? Será que ele vai despertar alguma magia? Acho que não, né? Porque acho que perderia um pouquinho da graça E da proposta aí de o Aston não ter nenhuma magia, né? Então é uma coisa que eu fico na dúvida Eu consigo imaginar como é que todo mundo vai ficar mais forte Mas no Aston eu consigo imaginar Então deixa aí nos comentários Como é que vocês acham que o Aston vai ficar mais forte A partir de agora Pra ele poder enfrentar o Lucifero sozinho Até o final de Black Clover E minha nota pra esse capítulo é 9,1 O próximo capítulo já vai mostrar a luta aí contra o Lucifero E eu acho que eles vão sim conseguir derrotar o Lucifero Não exatamente no próximo capítulo Mas acho que deve durar uma luta aí de 3 a 4 capítulos Mas acho que vai fugir o demôniozinho aí Que é rei do segundo nível E acho que ele vai ser o responsável por dar continuidade A toda essa trama aí dos demônios, né? Porque ainda falta um monte de demônios pra aparecer Que ainda não apareceu Do terceiro, quarto, quinto nível, né? Toda essa problemática aí dos demônios ainda vai continuar No meio de outras coisas do mundo de Black Clover, né? Não sei exatamente o que o Yuko Tabata tá aguardando Mas eu acho que quem vai ser o responsável por dar continuidade Eita, gente Continuidade a essa trama dos demônios Vai ser o demôniozinho do segundo nível Vai dar um jeito aí de trazer Abrir mais portais no futuro de Black Clover E o vídeo vai ficando por aqui Não esqueça de deixar nos comentários O que você achou desse capítulo E o que você acha que vai acontecer nos próximos Também não esquece de deixar o seu like Inscrever no canal pra gente bater a meta de 700 inscritos E quando for se inscrever, por favor, não esqueça de ativar O sininho da notificação pra você ficar por dentro dos vídeos, tá bom? E se você puder também, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos Que também leem Black Clover Que ajuda muito quando vocês compartilham o vídeo E eu fico muito grato, tá bom? Então tchau, um beijo, até a próxima